Seguinte galera, nessa semana o Carlos Lupe, presidente do PDT, foi fazer uma visita ao Lula na cadeia. O Lula tá preso, babaca. Beleza. E aí uma galera mais apoiadora do Ciro ficou extremamente revoltado. Tinha até alguns, alguns, vou deixar bem claro isso, pedindo que o Ciro deixasse o PDT. Eu vou abordar esse tema por duas perspectivas, tá? A primeira perspectiva é o seguinte, cara, nós temos um monstro muito grande pra enfrentar, tá? E eu vou ser extremamente classista, cara, foi mal, mas eu vou ser extremamente classista, vou mandar real pra vocês, tá? Tá vindo aí previdência, reforma da previdência na minha bunda, tá? Eu que sou trabalhador, assalariado, salário mínimo, tá vindo previdência na minha bunda, vai vir carteira amarela na minha bunda. Então sinto muito pra vocês que não gostam aí do PT, beleza? Mas se o PT vier pra somar, será bem-vindo, cara, será bem-vindo, eu não tô escolhendo aliados não, cara. Tá ligado? A gente tem que derrubar essas merda aí. Desde que ele assuma seu papel de coadjuvante, nós não vamos aceitar o PT como protagonista, tá? O PT morreu, o PT já era, beleza? O PT sem o Lula, e o Lula tá preso, ele vai, mesmo que ele saia da cadeia, ele tá inelegível, tá? Durante não sei quantos anos aí, oito anos no mínimo. Então o PT sem o Lula, ele é um PSOL, tá ligado? Ele é igual ao PSOL, tem muitos deputados, muitos bons lá, senadores e tal, porém sem apelo popular algum, não tem apelo popular, ponto. Tá ligado? Então se ele vier pra somar e aceitar um papel de coadjuvante, beleza, fechou, tamo junto. Beleza? Então para com essa palhaçada aí, tá? De demonizar possíveis aliados. Nós não somos eles, tá? Eles que fazem isso. O segundo ponto é deixar o PDT. Meu amigo, tem algo chamado cáusula de barreira agora, pra você abrir um novo partido. Mesmo que o Ciro queira abrir um novo partido, isso vai dar muito trabalho. E nós já temos uma base muito boa no PDT. Então em vez de deixar o PDT, vamos tomar de assalto o PDT, caramba. Chama aí todos os ciristas que você conhece que não é filiado ao PDT. Filiem-se. E vamos tomar de assalto. Pera aí, deixa eu passar aqui o carro. Vai passar aqui de propaganda. Só um minuto aqui, beleza. Então, vamos tomar o PDT de assalto, cara. Vamos pegar todos os ciristas, toda a galera aí, trabalhista, e vamos invadir o PDT. Acabou. Entendeu? É isso. Tomar o PDT de assalto. É, vamos lá. É isso aí, galera. Valeu. Esse aí é o recado. Até a próxima aí. Até daqui a pouco. Hashtag PD e sair.